E aí, banda boa e barata, negão, fora esticado pra você E aí, introdução retada essa aí, negão, ensaiou legal Coisa linda E aí, banda boa e barata, negão, fora esticado pra você E aí, banda boa e barata, negão, fora esticado pra você Rapaz, que coisa linda, hein? Isso é ao vivo, galera! Bora, boca, safoneiro retado! Eita, retado, agora foi! Vai! É, foi o sucesso! Sete e cinco, nove e oito dois, trinta e vinte e sete Todo tempo quando é ver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quando é ver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quando é ver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quando é ver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quando é ver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho Todo tempo quando é ver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho Ô, safoneiro, solta, tu vem, ó! Isso, negão! É retado esse boca, viu? Ei, boca de salgadalha, Bahia! É! É o cara! Vai! Rapaz, que boca é esse? Ó, galera aí, como tá embaixo aí, ó! Batendo palmas isso aí! Tchá, 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 tchá! Já foi! Ho, ho! Se bora, forrozeiro! Fora esticada pra você! Coisa linda, vai! Se bora! Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino que espera Não é você que vai me dar na primavera As sorrindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro pudeu pra encontrar você, mas não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tudo que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe E machucando provocou a minha ira Pois eu nasci entre o vela, minha mancambira Não é você pra derramar meu munguzá Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor De ver sovado na madeira Com sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei Matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso Dedilhado na viola Por outro beco dos meus velhos vassourais Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor De ver sovado na madeira Com sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei Matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso Dedilhado na viola Por outro beco dos meus velhos vassourais Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino que espera Não é você que vai me dar na primavera As solerinas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pela bênção Juro por Deus pra encontrer você Mas não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei lentes de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe E machucado provocou a minha ira Pois eu nasci em tuvela Minha mancambira Não é você pra derramar meu muncusa Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor De ver sovado na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com o tareco e mariola Fazendo o verso Detilhado na viola Por um tobeco dos meus velhos vassourais Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor De ver sovado na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com o tareco e mariola Fazendo o verso Detilhado na viola Por um tobeco dos meus velhos vassourais Oh, coisa linda Isso é fole esticado pra você Simbora, fole Ô, bora Coladinho, coladinho Vai Se bora, forrozeiro Fora esticado pra você Coisa linda Vai Se bora Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino que espera Não é você que vai me dar na primavera As sorridas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pela vez Juro por Deus pra encontrar você Mas não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tudo Eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe E machucando provocou a minha ira Pois eu nasci entre o vela Não é você pra derramar meu munguza Não é você pra derramar meu munguza Eu me criei Toque do martelo na poeira Ninguém melhor E me é salvado na madeira Com tua arte que eu muito mais de dez Eu me criei Eu me criei Matando a fome com tareca e mariola Fazendo o verso Dedilhado na viola Por outro beco dos meus velhos vassourais Coisa linda, fala esticada Isso é o vivo Então tudo vale Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino que espera Não é você que vai me dar na primavera As folhas lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus pra encontrei você Mas não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tudo que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorri pra mim não chorar Você foi longe E machucando provocou a minha ira Pois eu nasci em tuvela minha macabira Não é você pra derramar meu munguza Ai Eu me criei Ouvi no toque do martelo na poeira Ninguém melhor E mestrovado na madeira Conto a arte que eu muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareco e mariana Fazendo o verso Detilhado na viala Por o trobeco dos meus velhos vassourados Coisa linda Coisa linda Isso é fole esticado pra você Simbora fole Você faz de mim neném Você me bota no colo Me dá tudo que eu quero Me dá tudo que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim neném Me cobrindo de carinho Sou igual um passarinho Em sua galhola me prendeu Vou gritar pra todo mundo Porque até agora não nasceu O neném Bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu O neném Bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Você faz de mim neném Você faz de mim neném Quando a gente tá na cama Você fala que me ama Cuida bem do que é meu Você faz de mim neném Molequinho tão nervoso Se eu fico curioso Porque você me prometeu Um neném pra nossa casa Mas é porque agora não nasceu Um neném Bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Um neném Bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Ei Simona Sapuleiro Meu saponeiro já tá belo, hein galera Ei saponeiro é hetadio que bebe Você faz de mim neném Quando a gente tá na cama Você fala que me ama Cuida bem do que é meu Você faz de mim neném Molequinho tão dengoso Se eu fico curioso Porque você me prometeu Um neném pra nossa casa Porque até agora não nasceu Um neném bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Um neném bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Você faz de mim neném Você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim neném Me cobrindo de carinho Sou igual um passarinho Em sua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo Porque até agora não nasceu Um neném bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Um neném bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Coisa linda nesse São João Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Só ia por mais de mil Ver os velhóis atira em granadeiro A moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Só ia por mais de mil Ver os velhóis atira em granadeiro A moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil A menina dá brincadeira né Palmo de café Sempre na mesa As moreninhas prosseguem com alegria Quando eu sou no outro dia Tem buchada com certeza Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Só ia por mais de mil Ver os velhóis atira em granadeiro A moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil A menina dá brincadeira né Palmo de café Sempre na mesa As moreninhas prosseguem com alegria Quando eu sou no outro dia Tem buchada com certeza Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Farria por mais de mil Ver os velhóis atira em granadeiro A moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Farria por mais de mil Ver os velhóis atira em granadeiro A moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil A menina dá brincadeira né Palmo de café Sempre na mesa As moreninhas prosseguem com alegria Quando for no outro dia Tem buchada com certeza Vai safoneiro Telefone do contato E do sucesso também 75982 3027 Chamou chegou Vai Coisa linda Fala esticada pra você Vai safoneiro Na emenda Amarra a corda direito Na emenda Pra corda não rebentar Na emenda Mas tem um nó de respeito Que é o povo satisfeito Brincando de emendar Na emenda A moça que quebra jura Na emenda Depois não pode emendar Na emenda Um cantador de viola Arruma a rima na hora E não deixa a rima quebrar Oh, simbora! Coisa linda, hein? Todo mundo dançando em roda Simbora, fone esticado Isso é ouvir, vamo lá! Na emenda Eu vou fazer um engenho Na emenda De corda de caroá Na emenda Um trabalho bonito Mulher torcendo o cambito Fazendo a coxa a coxa Na emenda Os velhos tavam brincando Na emenda E depois deram pra brigar Na emenda A tristeza que eu dou Vovô enganou vovó Na hora de emendar Oh, simbora! Todo mundo emendando Vamo lá! Na emenda A merro acorda direito Na emenda Pra corda não rebentar Na emenda Mateu um nó de respeito Quero o povo satisfeito Brincando de emendar Na emenda Tem moça que quebra jura Na emenda Depois não pode emendar Na emenda Mas um cantador de viola Arruma a rima na hora Não deixa a rima quebrar Na emenda Coisa linda Vai! Todo mundo em roda Vai! Isso! Anariei! Voltando! Vamo, boca! Na emenda Eu vou fazer um engenho Na emenda De corda de caro lá Na emenda É um trabalho bonito É um trabalho bonito Mulher torcendo o gambito Fazendo a coxa a coxa Na emenda Os velhos tavam brigando Na emenda E depois deram pra brigar Na emenda A tristeza que eu dou A tristeza que eu dou Vovô enganou Vovô na hora de emendar Coisa linda Nesse São João Simbora! Todo mundo em Santa em roda Vai! Fola esticado pra você Agora vai! Não quero ver ninguém parado Bora, boca, meu brother A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou E vamos, gente Arrasta a perna nesse salão Oi! A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou E vamos, gente Arrasta a perna nesse salão Dança joaquim com Zabé Luiz, Cunhaia Dança jojom com Raquel E eu com Sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Paiá voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Paiá voar Vai! Ei, safoneiro Coisa linda Fola esticada A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou E vamos, gente Arrasta a perna nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou E vamos, gente Arrasta a perna nesse salão Dança joaquim com Zabé Luiz, Cunhaia Dança jojom com Raquel E eu com Sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Paiá voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Paiá voar Coisa linda Vai! Essa é música de trabalho A natureza é nossa Simbora, fone esticado Vamos cuidar da nossa natureza Da nossa floresta Do nosso país É lamentável ver a mata Acabando em uma velocidade Como eu nunca vi Antigamente na caatinga Na malhada Tinham-se a pintada Lobo, Guara, Jabuti Dava medo, alegria Ao mesmo tempo Entra na mata Ver os bichos tudo ali Não faça queimada Não desmate a mata Se arrancar uma árvore Plante outra no lugar Não faça queimada Não desmate a mata Se arrancar uma árvore Plante outra no lugar Por favor, cuide da nossa natureza O único bem que não faz bem É conservar Vem, ó Cuide da natureza, negão Você vive mais Isso aí Simbora, fone esticado Chotear na ponta do pé Antigamente na caatinga Na malhada Tinham-se a pintada Lobo, Guara, Jabuti Dava medo, alegria Ao mesmo tempo Entra na mata Ver os bichos tudo ali Hoje em dia A tristeza é tão grande Saber que esses animais Não encontra mais Porque o homem Tá matando a natureza Sou uma beleza Poluído Fica o ar Não desmate a mata Não faça queimada Se arrancar uma árvore Plante outra no lugar Não faça queimada Não desmate a mata Se arrancar uma árvore Plante outra no lugar Por favor, cuide da nossa natureza Único bem que não sabe É conservar Venha Coisa linda Simbora Fone esticado pra você Tudo ao vivo e a coisa Aqui não tem maquiagem Simbora, fone esticado Quando eu sonhei que eu tava em Moscou Dançando pagode russo na boate Costa a cor Quando eu sonhei que eu tava em Moscou Dançando pagode russo na boate Costa a cor Parecia até um fremo Daquele cai ou não cai Parecia até um fremo Daquele vai ou não vai Parecia até um fremo Daquele cai ou não cai Parecia até um fremo Daquele vai ou não cai Vem cá, coça Coça com dança agora A dança do coça Não fica coçado fora Vem cá, coça Coça com dança agora A dança do coça Não fica coçado fora Ei! Simbora! Isso é ao vivo, hein? Vai lá! Quando eu sonhei que eu tava em Moscou Dançando pagode russo na boate Costa a cor Quando eu sonhei que eu tava em Moscou Dançando pagode russo na boate Costa a cor Parecia que era o fremo Daquele cai ou não cai Parecia até um fremo Daquele vai ou não vai Vai! Parecia até um fremo Daquele cai ou não cai Parecia até um fremo Daquele vai ou não vai Vem cá, coça Coça com dança agora A dança do coça Não fica coçado fora Vem cá, coça Coça com dança agora A dança do coça Não fica coçado fora Ei! Ô, timbora! Isso é fora esticado pra você Telefone do contato 759182-3027 Chamou e chegou! Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão? Se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão? Se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Obrigado.